Os policiais do Getop 28 foram acionados via Copom para uma ocorrência de tentativa de homicídio, isso na QNM4 em Ceilândia. No momento em que os policiais chegaram no local, o estabelecimento comercial, eles encontraram um menor de 14 anos com a arma apontada na cabeça. Toda essa confusão começou quando esse adolescente foi até o estabelecimento comercial, que fica na QNM4, por volta de 8h30 da noite. Ele chegou no estabelecimento, só que ao invés de sair com alguma garota, ele tentou furtar o celular do gerente do estabelecimento. E aí o gerente chamou o irmão, que é proprietário do local. Foi ele que chegou com uma arma, levou o adolescente para os fundos do estabelecimento e quase atirou nele. A gente recebeu informação que alguns elementos chegaram num veículo, pegaram a vítima e entraram para o interior da residência. De pronto, a equipe adentrou e no fundo, onde há uma residência, nos deparamos com o cidadão apontando a arma para o referido menor. Em um momento do estresse, conseguimos tomar a arma do cidadão sem precisar efetuar nenhum disparo. Descobrimos que o menor havia ameaçado após ser descoberto que tinha furtado o celular do gerente do estabelecimento. E através desse furto, ele ligou para o irmão, porque se sentiu ameaçado por esse menor. E o irmão chegou lá com essa arma de fogo para matar esse menor. Quem estava com a arma era Francisco de Oliveira Lima, ele tem 37 anos. Era uma pistola .380. Vale ressaltar que essa arma de fogo não é dele. Não, não. Ele subtraiu essa arma de fogo de um cidadão, de um policial militar, que é o proprietário dessa arma. A ação da polícia foi muito rápida e impediu este assassinato. Só que a vítima também vai ficar apreendida por ameaça e também por tentativa de furto. Ele, que quase perdeu a vida, vai passar mais uma noite aqui na delegacia. No momento em que vocês chegaram, o que o adolescente diz para vocês? Sentiu aliviado, mas ele também acabou sendo autuado. É, não. Ele achou que não ia dar nada para ele, né? Pela situação que é da ameaça. Realmente ele estava sob o uso de entorpecente. Já tem diversas passagens e tem apenas 14 anos. E aí o trabalho dos policiais do dia top 28, que chegaram no momento exato em que esse homem iria acabar com a vida. Aquele adolescente ali, ó, que já está aqui na delegacia da criança e da adolescente. DF, alerta, falou. Tá falado. O que você está falando? Tanto estava feito em um dinheiro. Não acertou a дети. Veja o seu lobo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL